Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E aí, galerinha do canal, tudo bem? Eu tô ótima, só não pelo fato que eu cuspi na lente Peraí, não sei se tá dando merda isso Tá saindo, pera, só limpar mais 15 vezes Depois eu termino de tirar a bolota Hoje eu tô aqui pra vocês se levarem pra um lugar lúdico Imagina que você é uma otaquinha Você, ai, adoro o Naruto, adoro o Goku Que seja E aí, você vai pra um evento, Janine Muitas vezes você, tipo assim, demora horrores pra convencer os seus pais Porque seus pais acham que o One Piece é coisa do demônio Então, às vezes, vai duas, três semanas só pra você convencer a sua mãe Que você não tá indo pro culto com a seita E aí, você chegando no evento Você começa a se deparar com coisas estranhas acontecendo O que será que isso tá acontecendo com a mãe? E você vê... Deixa eu coçar a cabeça E aí, você percebe que o evento de anime não era um anime Era uma igreja Era um culto disfarçado Hoje a gente vai reagir a essa história E eu vou dar a minha opinião tão requisitada E o melhor Vou poder falar mal de crente O nome da coitada é Eulírio Arroba Eulírio no TikTok Ela que foi uma das pessoas que foi pro evento E se ferrou, né? Coitada Foi pro evento pra tentar trabalhar pra vender a arte dela Na praia, nem na praia E acabou se dando mal E a gente vai analisar essa situação, gente Que pra mim é, no mínimo, triste Eu perdi o meu fone Achei Meu nome é Liri Me acompanha no meu primeiro evento de anime Como artista O que? Convidada Porque ele foi um caos Olha a carinha toda feliz De alguém que não podia nem imaginar o que ia acontecer O evento tava marcado pras duas da tarde Então eu cheguei por volta de meio dia Pra arrumar todas as minhas coisinhas Eu tinha adesivos e prints pra colocar lá O evento só foi começar às três da tarde E tava bem vazio Porque ele foi muito mal divulgado A minha amiga só foi pro... Teve um evento esses dias Que também tava vazio Mas, nossa, foi um flop, gente Que, assim, é surreal, assim Do flop que foi esse Tipo, ia ter Rupert Grint Ia ter Eleven Do Standard Things Ia ter um monte de coisa E era caríssimo E estavam dando ingresso pro povo ir Imagina, tipo Teve, eu acho que, gente que pagou pra entrar nisso Tipo Será que foi de graça? Não é possível Que eu avisei pra ela que tinha Apesar disso, eu tava me divertindo muito Que as pessoas que viam na minha mesinha Ver a minha arte Inclusive, duas pessoas me reconheceram Do TikTok E esse é o ápice da fama Que eu vou... Ela e Beyoncé Aqui em paralelo, né? Consegui na minha vida E como artista... E alguém... Que... Desculpa Essa mão A gente reconhece Os gays, eles se olham Eles sabem, tá? Às vezes a gente passa na rua A gente vê uma bicha assim A gente olha Mas não olha com um olhar de julgamento A gente olha porque a gente sabe Que é outra bicha A gente tem consciência de classe De que é outro homossex Pobre não tem um dia de paz nesse país? A partir daí A coisa só desandou Foi aí que três das minhas artes Foram censuradas Porque de acordo com eles Ai Ai que desespero Ai que agonia Ai que vontade de... Não pode ser tema malha Nossa gente Que... Ai Nossa gente Chega da dor física Coitada Coitada Imagina você ir pra um evento E censurarem uma arte sua Só que não é... Esse não é o pior Olha o motivo que deram Eles eram de respeito com a igreja Sim Aparentemente o dono do evento Era o Silas Malafaia Em pessoa Uma delas foi essa Porque aparentemente tá proibido peitinho E aí eu tapei com um pato Ai Ô mulher Dá tanta dó Ah As outras eram a capeta Aí que não deixam mesmo Tá mas assim No início do negócio da igreja Já começa a desconfiar né Tipo assim Ai não Ofende a igreja Não pode Eu não sou crente O que que eu tenho que ver com a igreja? Foram essas artes do meu personagem Chamado Baphomet Ixi Mas bapho é bom escovar dente né Basta Além disso Reclamaram que o cosplay da minha amiga Tava muito curto E que ela tinha que mudar Porque os homens estavam olhando Meu Deus Meu Deus Ai meu Deus Imagina você vai pro Rocking Achando que vai ver a Dua Lipa Pera Agora eu faço a piada do Dua Lipa Porque eu acho que eu tô com o ângulo errado aqui Você acha que tá indo pro show da Dua Lipa? De repente sobra o padre Marcelo Rossi No palco Do Rock in Rio Palco Mundo Foi isso que aconteceu Pra piorar Subiu um cara no palco E começou a dar culto No meio do evento de anime A gente simplesmente não sabia onde enfiar a cara Em momento algum disseram que o evento era uma igreja E ele não foi divulgado como algo religioso O cara só mandou todo mundo no evento ficar em silêncio E começou a dar culto Que se chama Recordare Que diz que o motivo de Jesus vim Sou eu Não Não é você também não Você é você Tá muito narcisista Nossa, mas nesse ângulo aqui Eu tô mostrando o peito Mas tô feia Foda-se Mas tô pedido É... Não, gente Não Que sensação de morte A cara do povo Uma cara assim De que realmente Uma cara de que tá na igreja Mas não tá na igreja Tá na igreja pro velório Entendeu? Ai, não Que depressão Ó Hum Nossa, mas isso não cabe Não é cabível de processo Tipo, isso é cabível de processo Com certeza Porque você não divulgar aquilo Como algo E aquilo ser algo É mentira E mentira Não é permitido na lei Pode não, hein Nossa, mas imagina O evento enfrentar uma ação Um processo coletivo Mas assim Não é uma estratégia Muito inteligente, não Assim Porque assim As pessoas que não Não gostavam da igreja Vão pegar ainda mais raiva da igreja Porque a pessoa tá sendo o quê? Evasiva Não é assim que se ganhar Almas pra crescer Eu sei Porque eu sou pastora É... Poucas pessoas sabem Mas eu sou pastora Foi eu que inventei a música Com o Zaque Eu amo o Jesus Mas eu tô aqui pra ver o anime Eu não tô aqui pra ver o Jesus O Jesus é outro dia Jesus é no domingo que eu vou na missa Parabéns aí pros envolvidos Que tão fazendo esses eventos Pra atrair jovem E fazer... Ai, é tão desonesto Ai, nossa Imagina... Nossa, ia acabar com o meu dia Mas pior que tem algumas pessoas lá Será que algumas pessoas sabiam Que era um anime crentes? Anime... É porque tem um anime friends Agora tem um anime crentes, né? O pastor lá calvo A testa dele terminando aqui Crente é inconveniente, né? Não sabe o limite Crente tem problema com limite Evangelização compulsória Isso só tá afastando a juventude da religião de vocês Porque o lugar de culto é dentro da igreja No final das contas Inclusive eu também tenho muita raiva Não raiva Eu tenho ódio De quem acha que ônibus é lugar de dar culto Quando eu vejo alguém subindo no ônibus Com a bíblia debaixo do braço Eu falo assim Não é possível Acabou a minha paz E aí logo eu procuro um fone na bolsa Porque eu sou um gay de bolsa Eu ando com bolsa nos lugares mesmo Tando desmontado Quando eu vejo que eu esqueci meu fone É aí que sobe o gosto do fel Porque, gente No transporte público não é o horário de ser evangelizado Eu não quero ser evangelizado no transporte público Ninguém quer, sabe? Até porque se a gente quisesse estar sendo evangelizado A gente não tava no ônibus A gente tava na igreja E tipo, essas coisas Não tocam o coração de ninguém, sabe? Vai você lá e falar palavras às vezes Ai, todo mundo vai pro inferno e tal Tá Isso já ouvi 15 milhões de vezes No juízo final, a gente se encontra Todo mundo se encontra Aí Deus vai resolver Quem vai pro céu, quem vai pro inferno Foda isso Cada um cuidando da sua vida Eu lembro que a vez que eu fui tocada mesmo De fato Que alguém realmente me fez ter vontade de ir numa igreja Foi quando eu tava numa fila de um negócio Que tinha de maquiagem No evento, assim, de maquiagem Que era desapego E tinha várias maquiagens muito baratas, assim Tipo, que estavam sendo vendidas E aí Eu tava com fome Porque eu não tinha tomado café da manhã Não tinha dado tempo de eu tomar café da manhã E eu fui pra lá pra tentar É... Chegar cedo e tal Pegar coisa boa E... Eu realmente tava com fome Eu não tinha grana Nessa época eu tava indo pra escola ainda Tipo... Deu mesmo, né? Ah, o capitalismo, Siri E aí É... Teve uma menina Que a gente tava conversando e tal E em certo momento eu comentei Que eu tava com fome e tudo Porque eu não tinha tido tempo de... De coisar Num tom de piada, assim Num tom de tipo assim Ai, nem comia Já tô aqui e tal E essa pessoa Simplesmente Saiu de onde ela tava Comprou um salgado E me deu Ela não falou nada Ela não perguntou Ela não falou nada 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 Simplesmente nada Ela só viu que eu tava com fome Pegou... Comprou um salgado E me deu E eu perguntei Por que você fez isso? E aí Parece uma história de TikTok, né? Parece muito Aquela atriz do TikTok Que tem harmonização É uma longa história Ela falou assim Que na igreja dela Eles pregam Que se você vê alguém com fome Você tem que ajudar Alguma coisa assim Ela era da bola de neve E tudo mais Isso me tocou de uma forma Tão pessoal, sabe? Foi a única vez A única vez Que eu fui tocado Por uma ação Sabe? Por alguma coisa Que tinha a ver com um Deus Assim, Deus misturado Foi a única vez Esse tipo de gente Assim, que tenta forçar A religião O galabacho Assim, dos outros Só faz a gente tomar raiva De vocês, crentes Óbvio que nem não todos Alguns, tal Óbvio, vocês sabem muito bem Mas só faz a gente tomar raiva De vocês A gente não querer olhar Na cara de vocês Até porque a maioria São todos podres Sabe? Que querem que você aceite Bolsonaro Jesus, não Então a maior dica Que eu tenho pra dar pra você É seja uma pessoa boa Porque você Tentando pregar no ônibus A gente vai ficar com ódio Da sua cara Você ser uma pessoa boa A gente vai ver Jesus em você Igual eu vi Naquela senhorinha Que me deu um salgado Que eu tava com fome É isso Ai, vai subir os apoiadores aqui Olha como apoia Eita, como apoia Oita, mais apoio Eita, que tem mais apoio Subindo Mais apoiadores Primeiro link aqui da descrição Primeiro link Clica aqui Vai lá no Apoia-se Tem vários benefícios Grupo no Telegram Tem sorteio todo mês E seu nome aqui No final do vídeo Olha que como Tá acabando Acabou